Estou aqui no primeiro ponto, trabalhando um degradê, eu gosto de passar primeiro o pente 3, subir bem, depois eu vou disfarçando, fazendo a graduação com os pentes menores. Estou subindo bem, trabalhando o primeiro ponto aqui, para depois, trabalhar o segundo ponto. Aqui já é o segundo ponto. Voltar no terceiro ponto. Com o pente 3, baixa. Agora eu vou tirar essa maca com a 1,5. Baixa retinho. Eu passei a 1, agora estou passando a 1,5 na nuca. Para tirar essa marquinha. Trabalhar o segundo ponto. Volto no terceiro ponto. Agora eu vou colocar a 1,5 alta. Vou abaixar a alavanca para finalizar a parte inferior. No segundo ponto. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Ele falou que quer um risquinho ainda. É um ou dois risquinhos para você? Dois. Dois risquinhos, aí sim. Agora eu vou pegar o pente 1. Pente 1. Pente 1 alta. Para finalizar. Finalizar a nuca. O outro lado. Segundo ponto. E o terceiro ponto. Pronto. Pronto. Agora eu vou trabalhar na tesoura. Na parte superior. Dar uma limpada do nosso modelo. Nosso modelo que é um risco ainda. Dois riscos. Três. Dois. 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 Trabalhar agora o ponto 4. É da frontal até o topo. Vou tirar um pouquinho. Que está um pouco alto Sempre em linha reta Elevando as mechas em 90 graus Corta aqui até o topo Agora eu vou pentear para frente Vou trabalhar o quinto ponto Lado direito Fazendo uma pequena curva Até o topo Pentear para frente de novo Agora no sexto ponto Fazendo uma pequena curva Elevando as mechas em 90 graus E cortando Penteando para frente Agora o sétimo ponto Lado direito Fazendo a conexão da parte inferior Que é a superior Sétimo ponto Oitavo ponto O lado esquerdo Fazendo a conexão aí também Agora o nono ponto Que é nesse topo Vou trabalhar Esse cabelo para frente Nosso modelo Que é um risco Mais do que um risco É dois riscos Agora Eu vou fazer a franja Essa franja Vou tirar só as pontas Para não ficar Marcada Deixar mais desfiadinha Assim Você usa Para trabalhar Para trabalhar a franja Para ficar mais desfiado É só usar o dedo polegar E o dedo indicador Como se fosse uma pinça Segura a mecha E apoia no pente E corta Quando você pentear Vai ficar toda desfiadinha Olha só Que bonitinho Isso aí pessoal Para você finalizar A franja Agora eu vou usar A tesoura desfiadeira Muitos chamam de tesoura desbastadeira Outros chamam de tesoura dentada Eu vou fazer A lateral direita Para tirar essa marca Que fica E vou Tirando essa marquinha Botar aqui no segundo ponto Tira assim A lateral Aquela desfiada Para tirar Essa roda munha Isso aí pessoal Agora eu vou fazer O risco Que ele quer fazer Ele quer que faça um risco De qualquer jeito Então vamos fazer Para onde você penteia o cabelo Penteia para Isso Para cá Né Então vou fazer desse lado aqui O risco É Vou virar ele Virar Para ficar mais fácil Para eu fazer o risco Fica assim Isso Fica bem quietinho Viu Olha Eu passo o primeiro risco Com a tesoura Primeiro eu passo com a tesoura Depois eu vou passar A navalha Ele quer dois risco Pessoal Trabalhei um aqui E vou trabalhar Mais um Aqui E vou trabalhar Mais um Aqui Para o cliente Ele quer os dois riscos Agora eu vou passar A navalha Vamos lá Aqui está A máscara Vou colocar O dedo anelar Vou girar Para eu limpar A minha navalha Vou trocar A lâmina Vou colocar Uma lâmina Nova Para eu fazer Esse risquinho Troquei a lâmina Como essas crianças Gostam de risco Como essas crianças gostam de risco Um pouquinho mais Um pouquinho mais Tem que fazer com muito cuidado para não cortar a cabecinha dele, olha só, agora esse aqui Vou retirar Muita cautela, muita paciência Para fazer o pezinho de criança Fazer esses riscos Isso aí pessoal, agora eu vou abaixar um pouquinho só Aqui ó, que está um pouquinho alto, está vendo? Vou dar uma abaixadinha E aí Olha que bonito Querido garoto Agora eu vou usar essa tesoura Desbastadeira Pronto Aqui mais Vamos ver a felicidade dele Se ele gostou, se ele ficou feliz assim Vou limpar Pronto Está coçando? Está coçando? Espera aí que eu vou limpar Fala teu nome lá pessoal Matheus Matheus Sem H Quantos anos você tem Matheus? Oito Se eu pedir para você cantar uma musiquinha Se eu pedir para você cantar uma musiquinha Cantaria? Canta Que eu não sei mais Nenhuma? Eu tento lembrar Só que eu não consigo A mesma que você cantou aquela hora Aquela? Olha Canta aí Essas malandras As sonhas de mim Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem para a favela Fica doidinha Então vem Sentando Que Essas malandras As sonhas de mim Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem para a favela Fica doidinha Então vem Sem Isso aí garoto Parabéns Olha só pessoal O corte Ele pediu dois riscos Está vendo os dois riscos aí Olha que bonito O garoto Gostaram? Mais uma vez Aqui está O nosso amigo e modelo Matheus Dá um oi Matheus Tchau Tchau Pessoal Qualquer coisa Só ativar o sino Lá Vocês vão ter Nosso material Ideal E Tchau